O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou o pedido da defesa de um réu para que tramitassem de forma conjunta duas ações penais instauradas contra o acusado, uma por suposto estupro de vulnerável e outra por apologia ao nazismo. O réu foi preso em casa no Rio de Janeiro em outubro de 2021. Ao cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, determinados na investigação de um estupro de menor, a polícia encontrou armas e munições, bandeiras, fardas nazistas e quadros de Adolf Hitler, além de material pornográfico envolvendo crianças. Ao STJ, a defesa alegou que haveria conexão entre as ações penais. Isso porque o material que motivou a segunda denúncia foi descoberto na casa do acusado devido ao cumprimento de mandado de busca e apreensão relativo ao processo por estupro de vulnerável. Desse modo, pediu a declaração de incompetência da vara criminal para o qual o segundo processo foi distribuído. Mas, para o ministro Ribeiro Dantas, os processos podem tramitar em diferentes varas, pois os fatos foram supostamente praticados em contextos e momentos diferentes, além de não haver risco de decisões conflitantes, o que poderia justificar a reunião das ações.